Olá, tudo bem? Boa noite! Já começando aí mais uma edição do nosso TJ Regional. Edição da noite, olha só o que separamos pra você. Equipe feminina de vôlei de Ituguruí vai participar de torneio no Chile. Polícia Militar intensifica ações e mais uma dupla saiu de ação. Emopa está com o estoque baixo e precisa de doadores. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. O professor e coreógrafo Rui Pessoa participa da meia-maratona de São Silvestre em São Paulo. Aos 61 anos, ele é uma das maiores demonstrações de coragem e determinação. Nos últimos dois anos, o professor Rui Pessoa resolveu se dedicar ainda mais ao esporte. Uma forma de cuidar da saúde e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que gosta. Bora, 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 bora. Falta quatro, falta quatro. 14. Recentemente, ele participou do maior desafio de sua vida. Se juntou com mais de 35 mil atletas na corrida de São Silvestre em São Paulo. Uma grande preparação. Por nós termos muitas subidas, todo o meu treino terminava em subida. Só que, teve fatores que interferiram na prova. 35 mil pessoas, é muita gente. É muita gente. Um sol super quente, 30 graus e, principalmente, a umidade do ar. No 11º quilômetro, juro para vocês, passei todos os perrengues. Mas o objetivo era chegar com a medalha em Tucuruí. E nós fomos guerreiros. Quando chegou na Avenida Paulista, já era. A medalha era nossa. A diferença de clima com baixa umidade do ar foram desafios que precisaram ser superados. Mas não foi nada fácil viver essa adrenalina. Isso, nós não ligamos muito para a umidade, né? Aqui não se fala em umidade. Lá o tempo todo está dando registro, umidade tal, umidade tal. E eu não ligava para isso. Se eu não levasse o meu hidratante das vias nasais, eu estava ferrado, na verdade. Passei mal mesmo no 11º quilômetro devido à umidade. Então, não é só... Ah, eu vou passar um silvestre, vou correr. Tem que se preparar. Tem que se aclimatar. Eu cheguei uma semana antes. Ah, treinei lá dentro com 30 graus. E quando eu cheguei na corrida, 30 graus. É algo assim que é desgastante. Mas vale a pena. A corrida é uma emoção pura. É pura adrenalina. As medalhas são muitas. Recordações de competições em Tucuruí e toda a nossa região. Nós temos aqui medalha de bronze meia maratona, que foi em Marabá. Muito bom, muito bom. Então, o corredor de rua, você tem que saber o que você quer. Você quer pódium? Quer competir ou você quer correr? Só correr. Não, eu sou competidor. Competidor nato. Eu quero pódium. E os treinos continuam, porque, afinal de contas, no domingo tem a meia maratona em Belém. São 21 quilômetros. E para participar, ele tem mesmo que se preparar. Estou indo para Belém agora fazer outra meia maratona. Cidade de Belém, domingo. E vamos lutar para pódio. A dedicação, o controle da alimentação e, sobretudo, a hidratação são mais do que importantes. Então, tem toda uma tecnologia, toda uma fisiologia do treinamento. Então, não é só correr por correr. Tem alimentação, tem sono, tem repouso, vários tipos de treinamento. Inclusive, aqui no Cristo Vive, trabalhamos essas subidas várias vezes. Você tem que ter um trabalho muito forte, principalmente de volume. Volume quer dizer, você tem que somar quantos quilômetros você faz semanal. Hoje, eu estou fazendo 40 quilômetros semanal. Na verdade, 4 vezes 4, 16, 160 quilômetros por mês. Quando que eu imaginei fazer isso? Que eu venho de uma fase de gordo, 108 quilos, que eu me transformei em atleta. Então, isso é inédito. Inclusive, eu sou o incentivador do Oswaldo Araújo, que está altamente fitness. E hoje, nós somos mais de 500 corredores de rua. Isso aos gestores, isso aos políticos, é menos um na UPA. Nós estamos pedindo socorro. Corrida de rua não tem apoio, nós não temos lugar para treinar. Então, chegou a hora de vocês ajudarem esse desporto, que ele está fazendo uma grande revolução no mundo todo. Ah, tanto que São Silvestre foram 35 mil e tinha um tucuriense só lá. Ah, então isso é inédito. Para o ano, com certeza, nós vamos uns 10. Mas nós precisamos de apoio. A equipe feminina de vôleibol de Tucuruí vai participar do torneio no Chile. Nove atletas seguem para a disputa. Foco e muita determinação. Esta é a equipe DELI de vôleibol feminino de Tucuruí. O grupo, hoje composto por 18 mulheres, existe há 7 anos. Mulheres que trabalham, estudam, mas que tiram tempo para se dedicar e treinar o esporte que amam. E foi assim, se dedicando, que as meninas foram convidadas a participar de um torneio que acontecerá em Vina del Mar, no Chile, de 12 a 18 deste mês. DELI começou em 2013, a gente reuniu um grupo, fomos jogar um campeonato oficial, que foi o Jogos Abertos. E deu certo. A gente está até hoje jogando os campeonatos paraense e fora também do Pará. Só que agora a gente foi convidada para jogar fora do Brasil. É importante para a nossa equipe amadora, é uma equipe amadora. Os treinos acontecem em uma escola de Tucuruí e em uma quadra cedida por uma das atletas. Sim, sim, nós já nos tornamos até uma família, né? Porque todo final de semana, quase todo dia nós estamos aqui jogando, se divertindo. Então, para a gente, é muito prazeroso elas estarem todo o tempo aqui na minha casa. Já há sete anos, desde o início, elas vieram treinar aqui, é muito importante isso, né? É, isso é muito importante. E agora indo para o Chile, né, é melhor ainda. As meninas já venceram várias competições dentro e fora do Pará. No Chile, o campeonato é Master para atletas acima de 35 anos de idade. Das 18 do time DELI, nove irão participar. A gente já jogou em Imperatriz, né? A gente já jogou todos os campeonatos dentro da região, que é Marabá, essas regiões. E também a gente já jogou os campeonatos mais importantes, que é a Copa do Interior, né? Para nós que somos uma equipe nova. Como foi dito no campeonato, foi a primeira participação da nossa equipe e a gente saiu muito bem dentro do campeonato. Sem grandes patrocínios e apoio para custear as despesas, a mulherada não parou, não. Fizeram pedágios, vendas de roupas e de comidas também. A gente ralou muito para chegar até aqui, para fazer essa viagem. A gente foi para a rua pedir, fazer pedágio, ir para a bazar, vender as roupas dos amigos que doaram. E também a gente fez rifa, fez tanta coisa que a gente conseguiu o recurso para ir. Claro que a gente ainda está devendo um pouco, mas isso aí é tranquilo. A gente nasceu para jogar vôlei, então a gente vai até... Elas ganharam de um amigo uniforme novo confeccionado em São Paulo. O vermelho como uniforme principal e o preto de líbero e um agasalho composto por calça e casaco. Esse uniforme foi patrocinado por um amigo do Deli, que ele já vende muito tempo, desde o começo com a gente. E ele sempre foi uma pessoa que se importou com a nossa apresentação. Então ele patrocinou esse uniforme para a gente, que o preto é de líbero e o vermelho é da equipe. É o principal jogo de uniforme, mas as meninas também vão pegar mais um uniforme em Belém, que ainda está sendo confeccionado. É meio agasalho, né? Que é o diferencial aí. Sim, as meninas conseguiram confeccionar um agasalho, que por sinal ficou muito bonito, né? Lá está muito frio, então vai ser muito útil, vão precisar bastante. Cláudia não pode ir desta vez por não ter idade ainda, mas vai ficar aqui torcendo muito pelo time. Infelizmente não vou poder ir porque eu ainda não tenho idade, mas o ano que vem a gente vai estar na batalha para ir novamente e nesse já vou poder ir. A equipe viaja sábado para o Chile. Algumas atletas já estão em Belém aguardando as demais que sairão de Tucuruí nesta sexta-feira. Lá vai sair o campeão da América do Sul. Então a gente está indo, a gente treinou para isso, treinou para trazer o título, né? Treinou para trazer essa responsabilidade para a nossa cidade. Tucuruí é uma cidade do sul-deste do Pará, é pequeno em relação aos outros lugares que vão participar. Então a gente está muito confiante que a gente vá fazer uma boa competição e torço pela gente aí. É isso que a gente está pedindo. O nosso desejo é que elas tenham sucesso em mais um campeonato. Vem, Chile! Você já assiste o SBT com imagem digital na sua casa? Sua imagem está bonita? Olha só, se não estiver, olha, você pode ganhar um kit que vai melhorar isso aí. Com um conversor e antena em uma parceria entre a Loja Centro e a TV Floresta. Muita gente já mandou a sua mensagem. Veja como é que você pode participar. Você já assiste o SBT com imagem digital na sua casa? Ainda não? A Loja Centro e a TV Floresta vão te ajudar a assistir o SBT com qualidade de cinema. Toda semana será sorteado um kit digital com um conversor e uma antena para você que ainda não tem TV digital. Para participar, mande uma mensagem para o WhatsApp 9-8154-0004 e diga Loja Centro, eu quero ganhar um kit digital para assistir o SBT. Toda sexta, faremos o sorteio de um kit digital no TJ Regional, edição da noite. A partir das 7h20 da noite. TV Floresta, Loja Centro e você. A parceria da melhor imagem na sua TV. E você que já mandou a sua mensagem, olha, não esquenta não. Se você ainda não foi sorteado, fica valendo até o final desta campanha. Não precisa mandar de novo não. TV Floresta, Loja Centro e você. A parceria da melhor imagem na sua TV. Após as festas de fim de ano, o estoque de sangue do Hemocentro, Dito Cruí, está baixo. Todos os doadores voluntários estão sendo convidados a comparecer e ajudar a salvar vidas. A sala de coleta de sangue do Hemopa de Tucuruí está, assim, vazia. A ausência de doadores neste início de ano causou uma queda significativa no estoque de bolsas. E isso tem preocupado a direção do Hemocentro. É uma época do ano onde o número de doações diminui pelas festividades, pelas férias. E, infelizmente, a necessidade de transfusões também aumenta. Então, é uma preocupação que nós temos. A gente fornece retaguarda de sangue para toda a região. Então, as urgências, elas nunca são tateáveis, né? Palpáveis ao ponto de a gente fazer um planejamento no sentido de fazer um estoque de sangue. Por quê? O sangue que é doado, ele tem uma validade de 30 a 40 dias. Então, a gente tem que ter essa continuidade nessas doações para que a gente consiga seguir esse fluxo das transfusões quando necessário. Então, é um momento importante que a gente vem chamar a população para o Hemopa para fazer essa doação, para que consigamos, então, manter esse estoque adequado para as necessidades. Não só para os próximos dias de janeiro, mas também para o início de fevereiro. A média é de 150 a 200 transfusões por mês. O Hemopa aqui de Tucuruí é responsável pelo fornecimento de bolsas de sangue a todos os hospitais da cidade, além de mais três municípios, Breu Branco, Goianésia do Pará e Novo Repartimento. Por isso, é importante que os voluntários estejam sempre presentes. A gente sabe que o nosso principal cliente é o hospital regional, pela demanda e pela complexidade do serviço, mas a gente é responsável por fazer o atendimento em todos os hospitais municipais, particulares, estaduais, não só de Tucuruí, mas os municípios do entorno. Então, por isso, esse chamamento também é para, são para essas pessoas que moram próximos de Tucuruí para que possam comparecer ao nosso núcleo e fazer essa boa ação. A gente nunca sabe, né, o dia de amanhã, quem vai precisar, se vai ser alguém da nossa família ou até nós mesmos. Os tipos de sangue negativos são os que geralmente mais estão em falta, mas nesse começo de mês, os positivos também estão em número reduzido. Cada bolsa pode salvar até quatro vidas. É fundamental que as pessoas despertem a solidariedade e contribuam com o estoque da cidade. Eu acho que agora é a hora da gente se abraçar e para quem puder, estiver no município, estiver no entorno, compareça ao nosso núcleo, faça sua boa ação, para que a gente consiga manter esse estoque adequado para esse finalzinho de janeiro e início de fevereiro. A Polícia Militar tem intensificado as ações preventivas de segurança em Tucuruí. Com esse trabalho, muitos acusados de roubo e outros crimes foram presos. Na manhã de hoje, mais uma dupla foi tirada de circulação. Integrantes da Honda Ostensiva com apoio de motocicletas Rotam prenderam nesta quinta-feira uma dupla no bairro Nova Conquista, em Tucuruí. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre .38 e munições, uma delas deflagrada. Eu creio, pelo que a gente levantou, eles estavam se preparando para fazer assalto, estavam num bar, a Rocam chegou lá, ainda tentaram se livrar do armamento, mas eles conseguiam abordar ele, revistou, conseguiu uma munição, um deles já confessou que a arma era dele. E tinha até uma cápsula deflagrada. Sim, sim, que pode ser utilizada até por uma questão do homicídio, que isso vai ser feito a investigação pela Polícia Civil. Então a gente conseguiu, confessou e um deles já tinha passagem também por questão de roubo aqui na cidade. Mais uma dupla aí, que a gente tira de circulação da rua. Para o subcomandante da Polícia Militar, o mapeamento de áreas com maior criminalidade tem ajudado nas ações. Nós estamos criando aí, dando prioridade a alguns tipos de saturações, operações em áreas onde ocorre a questão da mancha criminal. Nós temos a Rocam aqui, estamos fortalecendo a Rocam, vamos aumentar o efetivo da Rocam. Vamos colocar agora, estamos adequando a escala da Rocam para ela ficar domingo a domingo. Tem algum dia que ela não trabalha. E o miliante percebe quando não tem Rocam, quando não tem um determinado tipo de policiamento na rua. Então a gente vai dar prioridade. Estamos com autorização do Coronel André, o comandante do batalhão. Nós estamos fazendo umas saturações em áreas de acordo com a questão da estatística da mancha criminal. Alguns bairros onde ocorrem maiores indígenas de roubo, a gente vai saturar essa área. E ao mesmo tempo a gente vai fazer o chamado policiamento reativo. Policiamento reativo é quando a gente inquieta o miliante na área ou no bairro onde ele reside. Porque geralmente o que ocorre? O miliante ele reside no local e ele sai para roubar em outra área. Áreas comerciais, áreas onde tem ganho de movimentação, escolas, faculdades. Um dos bairros que a gente observou que estava, o índice um pouco alto de roubo era o bairro da Coab, o bairro do Getate. Então ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar com policiamento ordinário nessas áreas, a gente vai trabalhar essas áreas onde ele reside. Então a gente inquietando ele lá, ou a gente vai conseguir segurar ele lá na área dele, não vai deixar que ele saia para roubar em outro local. Ou então a gente vai pegar ele ou saindo da área ou retornando quando ele faz o roubo e volta. Porque geralmente ele rouba, mas volta para a casa dele. As rondas com o apoio de motos têm dado mais praticidade ao trabalho da polícia. E para esse início de ano estão sendo planejadas novas ações. O policiamento de moto, como eu falei, tem uma dinâmica maior. Ele consegue fazer mais abordagem, consegue fazer um cerco policial, porque a maioria dos mediantes eles vão de moto. Até o tráfico de droga também, que vai levar droga na casa lá do usuário, também vai de moto. Então a gente vai tentar intensificar essas operações aqui na cidade em relação à moto. Algo que a gente observou aqui foi a questão de muitos veículos aqui andando irregulares aqui na região, na cidade. Sem placa, pessoas sem habilitação, sem identificação. Que isso aí dificulta o trabalho da polícia militar, por causa que a gente não consegue, às vezes, identificar. Porque 10 pessoas que a gente aborda em moto, 7, 5 ou 6 estão sem placa, 7 sem habilitação. Às vezes as pessoas não têm identidade nenhuma. Então dificulta, porque o humilhante é disso que ele quer. Ele quer, ao máximo possível, não ser identificado, não ser reconhecido. Tanto pela polícia como pela vítima lá. Então isso aí acaba porque a gente tem que fazer muitas abordagens. A gente acaba trabalhando muito mais do que poderia ter trabalhado. Então não tem como a gente trabalhar diretamente só com eles, porque a gente vai ter que abordar todo mundo. Tem que abordar todo mundo, porque muita gente anda irregular e a gente não sabe. A gente não tem, digamos assim, para saber quem é o humilhante ou não. Só vamos saber abordando. Não tem jeito. Então a gente vai procurar parceria com os outros órgãos aí. Tanto da questão de trânsito, questão de poluição sonora, conceito tutelar. Estamos bolando alguns patrulhões aí, já prevendo a questão do carnaval que vai ter. Então a gente está com uns projetos aí e ao longo desse mês aí, antes do carnaval, a gente vai dar prosseguimento. E assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional. Agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã. De um altíssimo assim nos permitir. Transcrição e Legendas Pedro Negri